O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de carne do mundo, com o setor frigorífico altamente desenvolvido e tecnologicamente avançado. Entre os principais frigoríficos do país, alguns se destacam por possuírem um grande volume de abate diário de gado e por serem referências no setor. No vídeo de hoje, vamos conhecer os 5 frigoríficos que mais abatem proteína animal no Brasil. Já na primeira colocação, está o frigorífico JBS, uma das maiores empresas de carne do mundo e líder no mercado brasileiro. A empresa possui 36 unidades de abate no país, abatendo diariamente cerca de 76 mil cabeças de gado, o que representa uma produção anual de mais de 13 milhões de toneladas de carne. Em segundo lugar, temos a Minerva Foods, uma das principais empresas de carne do país, com unidades de abate em diversos estados brasileiros. A empresa abate diariamente cerca de 18 mil cabeças de gado, o que representa uma produção anual de mais de 3 milhões de toneladas de carne. Na terceira colocação, temos o Marfrig Global Foods, outra grande empresa de carne do país, com unidades de abate em diversos estados brasileiros e em outros países. A empresa abate diariamente cerca de 16 mil cabeças de gado, o que representa uma produção anual de mais de 3 milhões de toneladas de carne. Em quarto lugar, temos a Aurora Alimentos, uma das principais empresas de carne suína do país. Com unidades de abate em Santa Catarina e em outros estados brasileiros, a empresa abate diariamente cerca de 10 mil cabeças de suíno, o que representa uma produção anual de mais de 2 milhões de toneladas de carne. E por fim, em quinto lugar, temos o frigorífico Mercosul, a empresa tem sede em Rondônia e unidades de abate em diversos estados brasileiros. A empresa abate diariamente cerca de 8 mil cabeças de gado, o que representa uma produção anual de mais de 1,4 milhão de toneladas de carne. Esses 5 frigoríficos são referências no setor, contribuindo significativamente para a produção e exportação de carne no país e para a economia nacional. Com um abate diário total de 128 mil cabeças de gado, eles demonstram a importância da indústria frigorífica no Brasil e a relevância dessas empresas no mercado global de carne.